Estamos aqui direto de Orlando, Bahiazlândia e olha a bagunça que está a minha casa. Culpa de? Cristina, que deixou a bagunça. Minha mão tá desgovernada. Essa menina me fez ir em 15 supermercados. Ontem eu passei a madrugada toda fazendo docinhos para a party da minha filha. E assim, agora que o remédio tá saindo do meu corpo, eu tô começando a me sentir melhor. E eu tiro forças do... Sinceramente, eu não sei de onde eu tiro forças. Mas, pra esse povo preguiçoso aí que fala, ai, tô cansada, ai, fiz isso. Gente, eu até doente faço as coisas. Que é isso, vamos sacudir a poeira. Porque o que me deixa mais doente é se eu tiver uma coisa pra fazer e eu ver que a coisa é lá parada e não fazer. Então, eu prefiro levantar sem força nenhuma e fazendo as coisas, que aí parece que eu melhoro. Ah, tô indo agora. Tô saindo agora pra buscar um novo personagem da nossa historinha. Quem é, quem é? Já, já tô lá no aeroporto pra vocês verem. É aquele que não gosta de aparecer em vídeos, mas vai aparecer. Aí, a doidinha falou, mãe, vamos fazer o pai pagar um mico. Dá uma olhada. É só um up. A doidinha veio buscar o pai assim, com balões. A doidinha veio buscar o pai. Perdemos o carro Já ficou estressado meu marido Tá lá, já tá brigando Porque eu perdi o carro E só quem perde o carro é ele, né? Ele é o perdedor oficial Né, marido? Olha como eu trato bem do meu maridinho Dá um tchauzinho, amor Ela tá filmando? Tô Olha o pratão da Vitória Tacos, tacos, tacos Oi, pessoal Mais um supermercado Vimos no Walmart comprar umas coisas Que tá faltando ainda Depois na semana Eu vou fazer um vídeo pra vocês Com tudo que eu comprei pra festa da Vitória E os valores Na verdade não é uma festa Uma reuniãozinha de amigos Tudo muito simples, né? Mas fui uma filha Eu ia ter trazido uma linda Mas que Legalzinho saber, né? Eu sei que vocês têm curiosidade Pessoal, muita gente sabe Mas muitas pessoas não sabem Quando vocês vierem no Walmart Vai procurando produtos assim Brasileiros, tudo Vocês vêm aqui No corredor Internacional Foods, ó Aqui, ó Internacional Foods Aí vocês vão falar Ai, credo que eu não vou querer Mas às vezes a gente precisa de uma maisena Às vezes a gente precisa de alguma coisa assim Parecida com o nosso Do Brasil Então é interessante saber Que nesse corredor Você vai encontrar vários produtos Parecidos com o nosso Dei só uma olhada na minha sala Marido, você veio pra ficar de vez já? Já veio de vez É isso, né? Pelo que eu tô vendo Ó a bagunça que está a minha sala Começando a fazer os bolinhos da Vicky Vou fazer esse aqui Tem mais dois ali Que tão crescendo Cheirinho tá bom? Cheiro muito bom Tô com certeza da cozinha A gente tá um bom Vou passar a noite toda fazendo bolo Com muita companhia Então daqui a pouco eu vou dormir Marido, você pode tirar o pé Que eu vou fazer um vídeo? Obrigada Gente, olha o prato que eu comprei Pra pôr o bolo Que bonitinho Sabe quanto na TJ Max? R$12,99 Ó, vou passar o recheio do bolo da Vitória Então é Uma lata de leite condensado Quatro gemas de ovos Duas latas da mesma medida do leite condensado de leite Uma colher de baunilha Três colheres de sopa de maisena Aí eu vou picar Pecã Ou pode ser a castanha que vocês quiserem E um punhado Desse chocolate aqui branco Essas gotas de chocolate Ou pode ser chocolate mesmo de Tablete Deixa eu ver com uma mão Só como que vai ser um pouquinho Se eu confio Assim, ó Um punhado E a pecã eu ponho só depois A mistura tem o doce Começando a engrossar A gente põe um pau de canela Fica tão gostoso Tudo que eu faço de creme Cozinho com pauzinho de canela Fica muito bom Começando a engrossar Ai Bom, a primeira camada Vai ser um bom doce de leite Pensa que vai direto Para cá Não, não Não, não Não, não Não, não